Iniciando-se do amilenismo e do pós-milenismo, o pré-milenismo desenvolve também essa doutrina das duas ressurreições, que é uma ressurreição antes do início do período do milênio, lembrando-se que o esquema pré-tribulacionista dispensacionalista lê essa afirmativa bíblica acerca do milênio como um milênio literal, um milênio de duração de mil anos, tal qual é descrito no texto de Apocalipse 20. E lembrando também que o pré-milenismo histórico, ou pré-milenismo pós-tribulacionista, na verdade faz uma leitura desse período milenial um tanto mais aproximada do amilenismo ou pós-milenismo, que é essa leitura mais alegorizada no sentido não de não haver milênio literal, mas no sentido de não ser necessariamente cronológico. Então há uma diferenciação nesse sentido, no sentido de ser ou não um período de mil anos, conforme está escrito, mas a aproximação entre pré-milenismo, pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista é no sentido de encarar a doutrina da ressurreição com uma afirmativa verídica da Bíblia da situação em que haverá uma primeira e uma segunda, a primeira sendo antes do milênio e a segunda sendo ao final do milênio, tratando acerca do juízo final. Então a primeira diz respeito àqueles que serão ressuscitados e estarão vivendo durante o período do milênio, a segunda diz respeito àqueles que não serão ressuscitados, sendo somente ao final do período de mil anos, quando então todos os ímpios serão juntamente ressuscitados para condenação, para receberem sua sentença de condenação ao inferno. Então essa é uma doutrina que tanto aproxima as alas pré-tribulacionista e pós, quanto as diferencia do amilenismo e do pós-milenismo. E aí temos a descrição aqui, a doutrina da ressurreição. A Bíblia menciona dez casos de ressurreição, porém no presente estudo o termo ressurreição significa só erguimento do corpo, liberto dos poderes da morte, rede vivo, ficando de pé de novo. Devemos notar que a doutrina da ressurreição estudada no Novo Testamento não é mera doutrina da ressurreição, perdão, vamos voltar aqui, devemos notar que a doutrina da ressurreição estudada no Novo Testamento não é a mera doutrina da ressurreição, que é a ressurreição do corpo ou das funções físicas desta vida. E sim a transformação em um corpo glorioso que não poderá mais morrer. Isto feito, podemos afirmar que a Bíblia nos fala de duas ressurreições conhecidas, a primeira e a segunda, e as duas tratando-se deste gênero de ressurreição. O que ele está fazendo aqui é trazer uma diferenciação entre as diversas ressurreições que são mencionadas ao longo da escritura, pelo menos dez aqui, conforme ele diz, dez casos de ressurreição, que são ressurreições para um alongamento do período de vida aqui na Terra. Então a pessoa, por alguma situação trágica, veio a falecer, veio a óbito, só que por uma intervenção divina, miraculosa, a pessoa é trazida de volta à vida, vive mais algum período aqui na Terra, quando então também morre semelhantemente a todas as outras pessoas. Então mesmo aquela filha de Jairo, que Cristo ressuscitou, viveu e depois morreu. Mesmo aquele jovem, filho da viúva de Daim, que Cristo encontrasse com aquela multidão que estava indo, aquele grupo que estava indo enterrá-lo, Cristo tocando no esquife, ordenou ao jovem que levantasse, entregou a sua mãe, mesmo tendo ele uma prolongação de vida, logo passado algum tempo morreu, também juntou-se a toda a massa daqueles que desde Adão têm passado por esta experiência, a experiência da morte física. O que estamos tratando aqui é acerca da ressurreição, não nesse sentido, mas é do tipo de ressurreição que Paulo nos descreve na carta que ele escreve aos Coríntios, quando ele fala acerca de receber um corpo glorioso. E no caso daqueles que participaram da primeira ressurreição, verão de fato este corpo glorioso. Este corpo que pode ser, nós vamos ver aqui ao longo da leitura, mas ele pode ser comparado ao corpo que Cristo apresentou aos discípulos depois de ressurreto. Quando ao terceiro dia Cristo ressuscita, aparece no meio dos discípulos que estavam escondidos, primeiro aparecem as mulheres que haviam se dirigido ao seu sepulcro para embaçar o malo, não encontrando, o anjo as intercepta, diz, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Então elas são conscientizadas de que o Senhor havia ressuscitado tal qual havia prometido, aquilo que elas não puderam compreender, e nem poderiam, uma experiência completamente nova. Então Cristo ressurreto agora aparece a elas, e fala para que elas avisem os demais, e elas dirigindo-se a eles, passado um tempo, Cristo aparece no meio deles, e eles ficam atônitos com aquela situação, porque ninguém havia aberto porta alguma para que ele entrasse, e ele de repente aparece no meio deles, e Cristo trata de tranquilizá-los, e dizer que não é um espírito, mas que ele está vivo, ele ressuscitou, e pede para que apresentem algo para ele comer, algo para ele beber, fala para que eles toquem seu corpo, sintam que ele está fisicamente ali, só que ao mesmo tempo que ele está fisicamente ali, este corpo que ele apresenta não pode ser destruído, esse corpo não tem impedimentos com relação às barreiras físicas, ele pode aparecer em determinado lugar, ele pode se mover rapidamente para um outro lugar, então Cristo apresenta para eles uma realidade completamente nova, e que será vivida por aqueles que passarem por essa experiência, a experiência da primeira ressurreição, a experiência da primeira ressurreição nos colocará num patamar semelhante a este que Cristo apresentou aos discípulos, que puderam ser visualizados por ele, tocado por eles, mas com certeza não foram plenamente compreendidos por ele, porque é algo que está muito além, muito acima da nossa realidade, então esta é a primeira ressurreição, agora a segunda ressurreição conforme vamos tratar também, na verdade fala acerca de algo que será, sem sobredúvida, a situação mais trágica para a humanidade, para aquele que estiver submetido a ela, que será a ressurreição apenas para recebimento da sentença, e ser então lançado a sua condenação eterna, esta será a segunda ressurreição após o milênio, está certo? Então ela é descrita de uma outra forma, diferenciando-se da primeira ressurreição, e vamos ver aqui a análise sobre cada uma delas. Então no esquema pré-tribulacionista-dispensacionalista, que é um tanto aproximado do pós-tribulacionismo, temos aqui os períodos novamente sendo descritos, estando a igreja ainda no parêntese profético, no parêntese profético, ainda aguardando o cumprimento da septuagésima semana de Daniel, o que só poderá ter início após o arrebatamento da igreja. Então no parêntese profético, a igreja está aguardando o arrebatamento. Ao ser arrebatados, ao a igreja ser arrebatada, uma parte da igreja fica ainda na terra, por não estar pronta para o arrebatamento, não estar aguardando devidamente, em santificação, aguardando pelo esposo. Então são as cinco virgens loucas, que não ouviram o chamado, aí vem o esposo. São aquelas que não tinham azeite e reservem na sua lâmpada. Mesmo que eram virgens, como as outras, tinham alguma medida de azeite, mas não tinham azeite suficiente. Então as cinco prudentes são as que subiram no arrebatamento. Vamos colocar assim, as cinco loucas são a igreja que vai restar na terra e vai entrar pelo período de tribulação, que será perseguida durante o período chamado falsa paz, em que o governo do anticristo se estabelecerá na terra, com o seu sinal, com as suas medidas políticas de perseguição contra todo aquele que não aceita o seu governo. e isso incluirá a igreja, isso incluirá convertidos de Israel, isso incluirá pessoas que não aceitarem a imposição do governo do anticristo. Essa perseguição se estenderá contra elas e elas serão então mortas por não aceitar a marca, não aceitar o sinal, não aceitar o governo do anticristo. E estes mortos serão os martirizados, os mártires do período da tribulação, visualizados no quinto selo. Quando é aberto o quinto selo, e João vê as almas embaixo do altar que clamam ao Senhor, dizendo até quando, Senhor, não vingará o nosso sangue daqueles que nos perseguiram, nos mataram. E o Senhor fala para eles aguardarem até que se cumpra todo o número daqueles que haverão de ser mortos nessas perseguições. Então vemos aí o período de tribulação, os mártires, os mártires da tribulação, todos esses perseguidos que futuramente serão ressuscitados. Então temos aí as diferentes abordagens da ressurreição, mas a primeira ressurreição está localizada ao final da grande tribulação, quando então da transição entre a grande tribulação e o milênio temos o Armagedon, a Parousia, aqui temos o arrebatamento, primeira etapa do evento, Parousia, segunda etapa do evento, chamada a Vinda de Cristo. Então a Vinda de Cristo conclui-se com a segunda etapa, chamada Parousia. A Vinda de Cristo, juntamente com a Igreja, que foi arrebatada, quando Cristo vier, montado no cavalo branco, e guerrear contra as nações reunidas para perseguir, destruir Israel. As nações que estarão reunidas no vale de Armeguido, estarão reunidas em Meguido, para a grande batalha, a batalha chamada, o nome é herda, o nome é uma herança desse local, da descrição desse local, Armeguido, Armagedon, ou Armagedon, conforme falamos. A batalha é de Armagedon, onde Cristo vencerá essas tropas, e Israel reconhecerá em massa, se renderá em massa, e será finalmente estabelecido o período milenial. Na entrada do estabelecimento do período milenial, do reino milenial de Cristo na Terra, há aqui, exatamente nessa fase, a primeira ressurreição. Então, essa ressurreição, ela inclui, por exemplo, os mártires, está certo? Do período da perseguição durante a tribulação. Os mártires da tribulação, que vão reviver, para então entrar no período milenial. Veja, a Igreja, já está num corpo glorioso, a Igreja que subiu, a Igreja que subiu, para estar com Cristo na glória, está num corpo glorioso. Quando virá, então, na parousia, estabelecer o milênio. Aqui há uma primeira ressurreição, no que diz respeito àqueles que foram martirizados, durante a perseguição do período de tribulação. Serão ressuscitados para viver o período milenial aqui na Terra. O governo de Cristo, que reinará juntamente com a sua Igreja, e haverá uma paz mundial, e um governo estável, um governo de autoridade, e um governo sem corrupção, um governo livre de corrupção. Quando Cristo regerar as nações, com vara de ferro. E todos poderão ver o que é um progresso da sociedade, feito de uma forma completamente perfeita, bem com justiça social, com distribuição da justiça, com igualdade, um governo feito de acordo com os padrões de Deus. Deus mostrará, apresentará a todos o que é a perfeição do seu plano, do seu projeto, do estabelecimento, do seu poder, da sua autoridade na Terra. Só há a possibilidade, a visualização de uma verdadeira teocracia, nesta ocasião. Então, mesmo que houve em Israel um período, uma tentativa de teocracia, era com certeza falha, em virtude dos homens, que estavam interagindo com esse sistema de governo, serem todos falhos. Serem homens falhos, homens falíveis. Por isso, a teocracia, tentada no período dos juízes, foi uma teocracia cambaleante. A teocracia, de fato, será exercida durante o período do milênio, quando Cristo mesmo será o Messias, o governante mundial. Cristo estabelecerá o seu governo do mundo, e regerá as nações com vara de ferro. Veremos, então, nesse período, a autêntica, a verdadeira teocracia. Tá certo? E aí, nesse período, veremos aqueles que serão ressuscitados, a primeira ressurreição, para, juntamente com a Igreja, reinar com Cristo aqui na Terra. Ao final, ao final, conforme a descrição da Escritura, Satanás, durante todo esse período, estava amarrado, aqui, nessa ocasião da Guerra do Armagedon, a besta e o falso profeta, foram lançados no arco de fogo, foram lançados no arco de fogo, tá certo? E Satanás foi amarrado, para que não interagisse com as nações, durante mil anos. Quando, então, ao final, será solto, e sairá para tentar algumas nações, que não incluem a Igreja, que está no Corpo Glorioso, e não pode ser mais corrompida, que não incluem aqueles ressuscitados, mas sim as pessoas humanas, naturais, que estarão vivendo na Terra, e estarão sob este governo, e que são passíveis de serem convencidas, de serem tentadas a este respeito. Então, alguns, cedendo a esta tentação do diabo, que foi solto, após os mil anos, constituirão os exércitos, que marcharão contra a cidade santa, contra Cristo, o governo... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto